Olá galera do Insta, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe vocês aí que estão acompanhando esse vídeo aí, finalizado mais um trabalho aqui, olá galera do Facebook e do canal do Youtube Carus e Artes, finalizado mais um trabalho e é isso aí galera, vamos correr para o próximo aí e tamo junto, fique conosco e se inscreva se vocês gostaram do vídeo no Youtube, valeu galera, tchau! 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 Tchau!